Agora, o pagode que eu fiz, muito especial pra uma pessoa negra, outra cara Ixi Essa é a última, é a última A minha de fé, minha pertenida Essa é a última A se dança no tempo, ela vai me ativar Aquele sangra do meu bem E falar nisso, eu quero fazer um trecho com você Só me imaginar Eu não faço por cima Aquela adrenalina Você ficou na costumidade E puxar com a camisa E pede aqui, pede no despear Eu não faço por cima Mas eu sou a minha mulher Gosto de tocar durante tempo E você pode me ouvir Se você cansar Só pra você descansar Pois eu tenho um minutinho Porque a festa vai continuar Fazido o muçulmano, Léo A minha de fé, minha pertenida É Eu acho que essa mulher Eu vou parar na em motivar A minha de fé, minha preferida É Eu acho que essa mulher Eu vou parar na em motivar Estou ativa, estou ativa Eu não faço por cima A tela é uma Minha de fé, minha pertenida Você foi a costumidade Me luchar pela camisa E parte no divino Anese, o Otório Pura Trisma Anese, o Otório Pura Trisma Anese, o Otório Pura